Fala galera, o que você está no canal? Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, finalmente a Sony apresentou aquele remaster que todos nós estávamos esperando, The Last of Us Part 2 Remake, jogo de 2020, sai agora novamente em 2024, cheio de novidades incríveis, por aquele precinho assim, que só o sonista pode pagar. Mas antes de a gente bater esse papo, eu quero apresentar para vocês a Insider, a gente está com uma parceria com a loja que provavelmente vocês já conhecem, essa promoção de Black Friday, eles dão até 40% de desconto em todas as roupas, todas as compras que vocês fizerem no site, lá você pode encontrar tudo, calção, meia, cueca, moletom, blusa, tanto feminino quanto masculino, para todos os tamanhos, se você for gigantão ou pequenininho, com certeza tem algo lá que vai te agradar. Então entra no link da descrição aí, usa o nosso cupom BALTARBF e é uma ótima oportunidade para você renovar o seu guarda-roupa. Essa blusa aqui que eles mandaram para mim, tem um tecido, cara, maravilhoso, né? Bem levinho, ele praticamente modela no seu corpo assim e ficou muito bom. E essa camisa aqui eu tirei direto da boca do jacaré, né? Eles mandaram a camisa, eu tirei, botei aqui, ela já se ajustou, não precisou passar. E para mim, que acabei de casar, para quem acabou de casar como eu, cara, é uma ótima pedida porque eu não gosto de ficar perdendo tempo passando as minhas roupas. Então dá uma olhadinha lá na Insider, o link vai estar aqui na descrição e é claro, usa o nosso cupom BALTARBF para você ganhar 40% de desconto. Tamo junto e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, sem ironias agora, a Sony apresentou o remaster do The Last of Us Parte 2 Remake, por incrível que pareça. A gente já tinha algumas notícias de que a Sony faria isso e agora o jogo foi anunciado como um upgrade que você vai poder pagar 10 dólares para jogar com algumas novidades que, na minha opinião, não vão agradar. O jogo vai ter ali algumas roupas que você vai poder usar na L, na AB, algumas skins e vai ter uma versão diretor com alguns cenários novos ali que você vai poder entrar no mundo aberto e também um modo roguelike, é um modo que você começa, como você pode escolher vários personagens ali e você vai sair atirando em todo mundo, matando em todo mundo, até você morrer e começar tudo de novo e você vai disputar ali num score mundial para ver se você é o melhor jogador do mundo de The Last of Us. Bom, eu já venho criticando aqui há muito tempo, porque sinceramente eu estou de saco cheio de The Last of Us, World of War, Call of Duty, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, GTA, né, que agora vai ser apresentado a sempre os mesmos jogos e pior de tudo, no caso da Nautidog e da Sony, que não é nem um jogo novo da franquia, né, porque os caras fizeram um modo ali roguelike, né, que a gente sabe que não dá tanto trabalho assim para os caras fazerem, né, só não tiveram coragem de lançar o jogo cru, como eles fizeram lá no remake do The Last of Us Part 1, porque aí o nego ia cair em cima de verdade, né, porque todo mundo já caiu em cima e é um absurdo, cara. O The Last of Us Part 1, acho que a Sony vendeu umas três ou quatro vezes, sei lá, né, se contar com o remake. E agora eu estou fazendo o mesmo com o Part 2. Eu desconfio, eu desconfio que eles não anunciaram a versão de PC para nego não ficar com raiva extrema, né, para as pessoas não ficarem com raiva, porque eu acho que o único jogo falta o Ghost of Tsushima e o The Last of Us Part 2, que eu me lembro, né, o Horizon Forbidden West acho que já foi anunciado em algum evento aí, então falta pouquíssimas coisas para você ter basicamente tudo da Sony. No PC, tá bom, Final Fantasy XVI saiu agora, mas não é um exclusivo. O jogo vai sair depois para Xbox, depois deve sair para PC, pelo menos essas foram as informações na época do lançamento. E, bom, em pouquíssimo tempo, né, de lançamento do PlayStation 5, você já tem praticamente tudo que tinha no PlayStation disponível no PC, e no PlayStation você não tem quase nada novo. Você tem ali o God of War Ragnarok e o Gran Turismo, sei lá, que é a diferença do PlayStation 5. Então, mais uma vez, eu pergunto para vocês, para que está servindo o console? Você está feliz ali de jogar, de ter que pagar ainda para jogar o The Last of Us de novo? Porque acredito que praticamente todo mundo que tem um PlayStation jogou o The Last of Us. E talvez mais de uma vez, porque o jogo teve update ali para o PlayStation 5 com uma resolução melhor, mas agora vai ser o melhor do melhor. Eu não acredito que o jogo tenha melhorias gráficas sem ser na resolução, né? Eu acredito que a melhoria deve ser só na resolução. Talvez alguma coisa ali de... Alguma coisa mínima que você não vai conseguir perceber a olho nu. Pelo que a gente viu nas imagens que foram mostradas no trailer, é tudo igual. E esse modo que até pode ser bacana, mas é porque o The Last of Us é muito bem feito, né? E como você vai jogar contra a máquina, vai ser aquele esquema de tiro ali. Você dar um tiro e brigar, né? Mano a mano no The Last of Us é uma das coisas mais legais que tem até hoje. Tecnicamente, não existe nenhum jogo ainda que chega perto do The Last of Us Part 2. Porém, mais uma vez, a Sony perde a oportunidade de botar só esse modo de graça lá na PS Plus para chamar assinante para o serviço da Sony, que na minha opinião ainda é pior. Eu acho que é até mais caro agora do que o Game Pass. Parece que aumentou aí. Eu não sei porque eu não assino, mas eles poderiam colocar só esse modo lá de graça, porque eles estão devendo, né? Já há bastante tempo, desde o lançamento, o modo multiplayer. Aqui no The Last of Us Part 1, muita gente curtia. Então, cara, a Sony vem tentando tirar aí leite de pedra. Tudo que ela lança, as pessoas compram novamente. É o sonista sustentando a indústria. Um remaster de um jogo de três anos atrás, que ainda é o jogo mais incrível que a gente tem, né? Que saiu até hoje para o videogame. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Os caras não podiam estar trabalhando esse tempo numa nova franquia, porque não anunciaram nada até agora. E sempre a Naut Dog é, porra, The Last of Us e Uncharted. Cara, é maneiríssimo, é. Mas já está de saco cheio, ninguém aguenta mais. Joe, Ellie, Leve, Abby. Não dá mais. Não dá mais. Lança uma parada nova, cara. Pô, os caras com aquela engine que eles têm ali, né? Com a qualidade que tem dentro dos estúdios e dos programadores da Naut Dog. Pô, cara, dá para fazer coisas ali incríveis que vão fazer a galera falar assim, porra, eu preciso ter um PlayStation 5. Mas, não. E eu, cara, duvido, duvido que ele não seja anunciado muito em breve também para o PC. E aí é a versão definitiva, né? 4K, 8K, 16K, muito melhor. A gente viu que uma 6600 XT poderia fazer muito melhor com o PlayStation 5, né? Eu fiz esse vídeo aqui. A gente mostrou também isso no Resident Evil 4, a 6600 XT. Tinha os gráficos bem melhores e rodava melhor do que o Resident Evil 4 no PlayStation 5. Então, cara, a Sony vem, na minha opinião, decepcionando, né? Porque além de não estar lançando nada novo que seja, de alguma forma significativo ali, pô, isso aqui me fez ter um PlayStation 5, né? Isso me fez ter um PlayStation 5. Ela ainda está lançando tudo para o PC. E detalhe, os caras no PC jogam de graça. Você tem que pagar. E pagar muito caro. E pior de tudo, pagar várias vezes pelo mesmo jogo. Então, cara, não tem o menor cabimento. esse The Last of Us não tem. Eu acredito que eles estão preparando essa versão para PC. Vão soltar ali no PlayStation para pagar, né? A versão do PC que provavelmente não se paga, né? Então, não faz sentido nenhum a não ser que seja isso. A não ser que seja a versão do PC vindo aí. E eles relançam de novo para o console assim como fizeram com o Part 1 Remake. E, cara, a Naut Dog, para mim, ela é melhor do que a Rockstar, né? Tecnicamente. É a melhor empresa aí tecnicamente falando. E, porra, cara, os caras tinham que ao menos divulgar. É, eles já divulgaram. Estamos trabalhando numa nova franquia. Mas, pô, tem que mostrar alguma coisa concreta em cima do Naut Dog. E os caras ficam ali na Leste da Fiança, L, Ebb, série de televisão. Pelo amor de Deus, cara. Eu quero jogar. Não, porque agora a Sony é um ecossistema igual o Xbox, né? Tem a série de televisão, tem não sei o que lá, o videogame, tem o GB, o mangá e você tem que estar inteirado naquele mundo ali. Eu só quero o videogame, cara. Só isso. Eu só quero o videogame. Aí os caras inventam lá e, não, agora a série é canônica, não sei o que lá, você tem que assistir a série. Pô, pelo amor de Deus, série chata pra caráculos, né? Então, não dá pra tancar o que a Sony vem fazendo com o PlayStation 5. A Sony vem disputando aí pau a pau junto com o Xbox. Cara, quem vem fazendo mais merda? Essa é a minha opinião. você pode discordar, é claro, aqui nos comentários, desde que seja com respeito. Beleza? Então, é isso aí. Mais um jogo pra encher linguiça no PlayStation 5. A última vez que eu liguei o meu, eu joguei o Sea of Chiefs, o Sea of Stars, né? no PlayStation 5, mas ainda não zeramos. E antes disso, o Final Fantasy 16. O videogame, ele só é ligado, tudo bem que eu tenho PC aqui, o PC tem todos os jogos do Xbox, tem todos os jogos da Nintendo, ok, mas o PlayStation 5, eu só venho ligando pra jogar esses exclusivos grandes, né? Como foi o Final Fantasy, que também, embora seja um bom jogo, decepcionou bastante. E agora em janeiro também, se eu não me engano, vem o Final Fantasy Rebirth, né? Vai ser mais um motivo pra eu ligar o meu Poderoso. O Poderoso ainda tá em promoção lá na Amazon, né? Link aqui na descrição. E é isso aí. Vai ficar por aqui. É nós, tamo junto. Um grande abraço. E não esqueça de entrar aí na Insider pra você dar uma olhada nas roupinhas e renovar o seu guarda-roupa com 40% de desconto usando o cupom BALTARBF. Beleza? Vou ficar por aqui. É nós, tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui! Fui!